E aí E aí E aí Olá pessoal Mais um vídeo aqui pra vocês Espera aí, espera aí, espera aí Dá um like Dá o quê Sabrina? Um like, mensagem, dança, e... Agora sim Agora sim Isso aqui é o óculos Isso aí que tá usando o quê? Um óculos É o óculos de natação, é? É Não, isso é um óculos de mergulho Pra mergulhar Aí, isso aí que tu tá botando na boca serve pra quê? É, pra respirar aí dentro da água Ah, pra respirar dentro da água, né? Aí no caso tu... Ó, ó Vai, vai, vai Eita, ela afundou Mas não é pra afundar com ele não Isso aí é pra você deixar fora Entendeu? Isso aí é um óculos de mergulho Pra ver os peixes no fundo do mar Olha os passarinhos Olha os passarinhos Vermelho, viu Sabrina, tu viu? Tudo vermelho O passarinho que passou é vermelho A brincadeira de hoje, pessoal Vai ser assim Ah É Mas não vai ser essa brincadeira Que eu tô fazendo aí, sabe? Que eu tô mergulhando assim Entendeu? Entendi A brincadeira de hoje A brincadeira vai ser essa aí Que eu Vai ser uma Experiência Experiência, né? Ou é mágica? Experiência, né? Olha Olha Faz um xixi Ei A gente vai fazer Eita, eu tive uma ideia Eu vou botar na ponta desse cano um balão Será que tu consegue encher? Consegue? Rapaz E vamos testar Eu vou pegar o balão aqui, galera Pegar o balão aqui, Sabrina Pra ver, né? Pegar um balão aqui Aí eu vou botar nesse teu cano aí Só que esse aqui é amarelo Sabrina! Sabrina Tu consegue botar esse balão aí no teu cano? Tira o cano? Ah! Já tive uma ideia Eu vou botar esse balão aí nesse cano Vai ter que fazer Se tu não consegue encher Ah! Isso! Vai até o retorno! É! E tu mergulha com ele cheio Entendesse? Vai! Tem que tirar, né? No caso Não, não, não Tira não Vai, coloque Tem que coloque, é? Uhum! Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Mas é porque o cano do pai está todo quebrado Vai! Tá aí, enche aí! Cadê? Olha pra cá Tira uma foto tua Quando tu encher Solta a mão Quando tu encher tu olha pra cá Vê-se Vai pro meio da piscina Vai pra cá Vai, enche mesmo Não, não foi um mergulhão Vai Vai, olha pra cá Calma, uma foto Vai! Sopra! Show! Tu consegue encher? Ah, é porque tá com óculos Era pra tu tirar o óculos Agora respira Peguei o nariz Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo Será que vai escapar aí? Vai! Enche até onde der Vai! Vai! Tá grandona a bola Eu não sei como ela ainda não saiu fora assim Fugiu Vai! Top, hein, Sabrina? Top, hein, Sabrina? Hehe! Ei, Sabrina, mergulha agora Mergulha mesmo Ele tá cheio, tá cheio Mergulha no fundo agora Vai com ela pra ver se ela vai sair Saiu não, tá aí Saiu não, tá aí Ela tá aí, ó Vira, vira Vira, vira Ei Ei, bota Vamos botar esse balão ali na mangueira Bora Tá aqui, velho Tá aqui, velho Tá aqui, ó Tá aqui, ó E aí, Sabrina? Volta Ó, videntois Cadê videntois? Cadê videntois? Tá onde? É assim, é? Ei, vai, enche aí Vamos ver se é a refeição de cheiro. Não vai fazer onde é a coisa. Coloca aqui de novo. Aí eu vou mergulhar com tudo. Agora eu vou refirar. Entendeu? Vai daí. Vai. Quer que eu bote aí? É. Quer que eu coloque? É isso que eu vou tentar colocar. É bom tu tirar o óculos já caras, sabe? Pra poder assoprar. Porque aí tu respira, puxa pelo nariz e empurra pela boca. Vai. Sabrina. Ô, Sabrina. Tu tem que encher o balão bem muito. Tu enche aqui fora e depois mergulha de uma vez. Pra ver se o balão... Pra ver se o balão sai, mulher. Quer ver se... Vai. Tá encher não. Tu tem que puxar pelo nariz assim, ó. Entendeu? Respeita ele na vez e assopra pela boca. Tá enchendo e secando. Vai. Sopra. É, tá enchendo. Vai. Vai. Agora mergulha de uma vez. A gente tá com o balão com tudo. Pra ver se o balão sai daí. Vai. Cara, não sai não. Não sai não, vici. Não sai não. Não sai não. Tu tem que encher bem muito ali grande. Enquanto o foto dá aquele mergulho. Pou. De uma vez. Mas tem que encher bem muito pra ver se o balão vai sair. Se ele vai soltar, entendeu? Ele não tá soltando não. Ele tá esticando e não solta. Vai. Bora ver se vai. Vai agora. Tira essa mangueira daí. Mergulha. Vai. Mergulha agora de cabeça. Vai. Já que faz. Poupa. Ela sai. Não sai não, vixi. Saiu não. Ó, saiu não. Não saiu não. Tu soltou não. Tá aí, menina aí. Agora. Sai. Agora você tirou. Agora saiu. Mas não saiu não. Isso é bom que dá pra tu mergulhar, Sabrina. Eu vou botar a bola bem direitinho aí no cano. Aí tu vai encher ele de ar. E aí tu vai conseguir mergulhar no fundo e respirar embaixo da água. O balão, entendeu? Porque não vai entrar água por cima. Aí tá com balão. Bora tentar? Bora. Pessoal, agora a gente vai fazer a experiência, Sabrina. Vai mergulhar com isso aí dentro do fundo da água. Pra ver se vai entrar. Ela vai ficar respirando embaixo da água. Tu entendeu, Sabrina? Hã? Tu enche ele bem muito. Aí tu vai e mergulha. Pode mergulhar mesmo. Sem medo de entrar água que não vai entrar. Porque ele tá com balão. Aí tu fica respirando embaixo da água e nadando. Vai. Pode mergulhar mais, Sabrina. Não entra não. Olha aí, galera. Tá vendo? Sabrina. Sabrina. Ó. Tá cheio de água teu óculos. Tira esse óculos. Ó. Tu pode mergulhar com ele mesmo. Pode ir mais pro fundo, entendeu? Tá. Porque tá com balão na ponta. Aí não entra água. Aí eu vou tirar isso. Vai. Agora enche. Olha lá. Enche aí. Vai lá. É. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Eu vou deixar. Eu vou deixar. Vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar o sininho sudah. Tchau, 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 tchau